Ainda em Varzegrande, no bairro Cristo Rei, um jovem tentou matar a madrasta. Segundo testemunhas, o desentendimento começou numa lancionete. Garanto que estava todo mundo numa lancionete tentando catequizar o povo. Tomando água, jogando água de cheiro. Sai pra lá, exorcizar o ambiente, tirar as coisas ruins do ambiente. Vê o que virou. Luiz Vieira conta. Conta aí, Luiz. Policiais militares receberam informação através dos hóspedes que tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Cristo Rei, em Varzegrande. Ao chegar no local, a polícia se deparou com a situação que foi a seguinte. Uma mulher se desentendeu com o enteado em uma lanchonete. Ao ir pra casa, o enteado foi até um outro lugar onde conseguiu uma faca. E voltou até onde estava aí a madrasta para tentar matá-la. Ela é a Nesideia Soares Roca Ponce, de 34 anos, que segundo a polícia foi atingida com um golpe na barriga, encaminhada ao pronto-socorro municipal de Varzegrande. Não se tem informação do estado de saúde da vítima, mas de acordo com algumas pessoas aí que presenciaram a ação, ela está fora de risco de morte. O suspeito é o Bruno Leite Nascimento, de 19 anos, que após a ação fugiu da polícia e agora os policiais estão em rondas para tentar localizar o suspeito. Com imagens de Paulo Henrique, apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.